Porque você pode, você merece. Na vida, tudo são perdas. A gente perde a infância, a gente perde a juventude, a gente perde o emprego, a gente perde um amigo, perde um trabalho, não é? A gente perde até um parente, Deus que nos livre, pessoas perdem até filhos. Então perda é uma coisa que acontece com qualquer pessoa. E nós precisamos o quê? Encontrarmos forças para poder continuar a nossa caminhada. Uma maneira que eu faço para poder lidar com uma perda, sabe qual é? É entregar essa perda ao divino coração de Jesus. Somente entregando ao divino coração de Jesus qualquer perda que a gente tem nessa vida, nós estaremos resguardados de sentir saudade sim, é claro, mas compreendermos e entendermos que nós precisamos seguir para frente. Porque a vida está nos convidando a caminhar mais e mais e mais. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Porque você pode, você merece.